Ô, Washington, quem é essas meninas que estão te seguindo aqui no Instagram? Pra quê? Pra quê o quê? Pra quê você quer saber? Pra quê que eu quero saber? Eu sou tua namorada. Eu, hein? Eu não vou informar o número do meu CPF. Pra quê que vocês querem saber? Nossa, você já ficou com ela? Não, não, anota aí, anota aí. Você já ficou com ela, Washington? Amor, amor, rapidinho que eu tô resolvendo o problema da internet aqui. Mas eu quero saber. Você já ficou com ela antes de me conhecer, Washington? Já, já. Já? Já. Já paguei a fatura, já paguei. Não, dá uma olhadinha no sistema de vocês aí. Vê se não tá pago aí. E essas outras meninas aqui, Washington, mandando mensagem? Não. Elas vão continuar mandando mensagem? Continua. Continua, Washington? E aí? Continua sem funcionar. Continua. Não tá funcionando não. Vê se tá funcionando na internet aí. Vê se tá funcionando. Você vai bloquear elas? Já bloqueou elas? E aí? Como é que vai ser? Não vou bloquear. Por quê que você não vai bloquear? Não vou bloquear. Ah, vocês acham que eu vou bloquear minha própria internet? Foi vocês que bloquearam aí. Como é que eu vou bloquear um negócio desse? Eu tô usando a internet do meu próprio celular. Então vocês bloquearam aí, não fui eu. Eu só quero ver quando que você vai bloquear. Só quero ver. Não vou bloquear. Vocês que tem que resolver aí. Não vou. E como é que vai ficar, Hosto, isso daí? Olha, olha só, Milena. Resolve aí vocês o problema. Quem é Milena, Hosto, então? É a moça que eu tô conversando na internet. Pra resolver a situação. Você quer ficar sem internet? Você vai se ver comigo, tá? Você quer ficar sem internet? Você vai se ver comigo. Vamos lá. Obrigado.